Olhos atentos às apresentações, dignas de muitos aplausos. Não importa a temperatura, os moradores não perdem sequer uma apresentação do festival, que é uma viagem no tempo. Clara Nunes morreu há 31 anos, mas ainda deixa muita saudade. Eu estou até emocionada, porque desde criança só vejo falar Clara Nunes, Clara Nunes, e ela faz parte da nossa vida. Tanto amor tem explicação. A cantora, que ganhou o mundo com a música, nasceu num distrito que acabou se transformando no município de Caetanópolis. Só deve ser nossa conterrânea, uma pessoa famosa, ela continua viva para nós. Para valorizar e incentivar a cultura, pelo nono ano consecutivo, o município promove o festival Clara Nunes. A programação do evento foi aberta na segunda, com peças teatrais nas escolas, apresentações de concertos, exposição em homenagem à cantora, além de muita música em um grande palco montado na principal praça da cidade. O festival nasceu com a intenção justamente de a gente poder manter viva a memória de Clara, mostrar para toda Minas Gerais e para todo o Brasil a importância que ela foi para a música popular brasileira, e com isso também promover o turismo cultural na nossa cidade. Crianças, jovens, adultos e idosos que pegaram gosto pela música, têm a oportunidade de se apresentar. Aqui a cidade é muito pequena, mas esse festival dá uma grande visibilidade para a gente, né? A cidade, ela precisa disso, né? Precisa de cultura, através disso, né? Da música, do canto e da arte. Neste fim de semana, o festival ainda recebe nomes importantes da música. Nós vamos ter também show com Fernando Augusto, Martim da Vila e K22. Dona Maria Gonçalves, a Mariquita, uma das irmãs de Clara Nunes e que ainda mora na cidade, fala com orgulho do festival. Hoje a gente sente que essa homenagem é de grande importância. Para mim, é a que me toca profundamente. Caetanópolis fica a 85 quilômetros de Belo Horizonte. É só seguir pela BR-040 no sentido Sete Lagos. Uma viagem de cerca de uma hora e meia, ainda há tempo de chegar lá. Uma viagem de cerca de uma hora e meia, ainda há tempo de chegar lá.